Martelinho de Ouro Ou você que mora distante, não tem como se locomover até a escola Ou até mesmo você que o corre-corre do dia a dia Não lhe sobra tempo para participar de um de nossos cursos Agora você poderá aprender todas as técnicas de Martelinho no conforto da sua casa Nós preparamos esse curso e o conteúdo com muito cuidado Aqui você irá aprender como remover moças ocasionadas por chuva de granizo Como fazer acabamentos perfeitos Como remover amassados em forma de linha Ou amassados em vinco Ou até mesmo como remover amassados com a ferramenta pelo vidro Sem desmontar forro de porta Também teremos mais duas técnicas aqui Uma delas utilizando a repuxadeira profissional e a ventosa de silicone Que ela poderá ajudar você a transformar amassados grandes em amassados pequenos muito rápido E também você vai conhecer o alicate de precisão Com esse alicate você poderá remover amassados em diversas partes do veículo Sem precisar desmontar absolutamente nada Temos certeza que você vai gostar do conteúdo Para deixar uma peça parecida com a peça original Confundindo ali a olho nu Somente o martelo de ouro vai conseguir fazer Ou seja, eu posicionei a ferramenta Já identifiquei o ponto Opa, é isso aqui Então agora eu posso... Então quando você observar bom essa peça Já sei onde é que eu vou trabalhar Lembrando que Nessa sequência aqui, o amassado vai se comportar assim Você deve dividir o amassado no meio e colocar a ventosa exatamente no meio Mas se você posicionar a ferramenta no lugar certo Pode ser que com uma puxada Você consiga às vezes desenvolver 100% o amassado E aí você vai aplicar no centro da ventosa Nesse caso aqui, coloque e vire Ou faça o contrário Você pode encaixar, figurar aqui a frente com a mão Efeito latinha Se você perceber, se você pega Prática amassados em risco Dentro do amassado E aí turma, tudo bem? Estamos aí ansiosos para iniciar esse curso Mas antes de iniciar, vamos dar algumas dicas Alavancas Pelo menos essas duas aqui Com ferramentas bem... Tirar folga, né? E vamos utilizar ela aqui na lateral Eu consigo ver a ponta da terra mesmo Exatamente, é trabalho Bom, percebam aqui agora qual é o trabalho que vamos fazer Mais uma vez, procura a área onde está mais fundo Então nesse vídeo aqui, mostrou alguns aspectos interessantes Com respeito aos amassados grandes Você pode trabalhar Tirar esse controvisor O aparelho nós vamos utilizar O S, né? O gancho Veja que a sombra dá para ser percebida, né? Claramente aqui, ó E também vamos falar sobre acabamento Você vai pagar R$ 640,00 para uma segunda Quando você recebe um carro amassado O cliente tem duas fotos na cabeça Sabe quais são? Pensa em um minuto Esperamos muito contribuir para a sua formação profissional Acesse o nosso site kazukmartelinho.com.br K-A-Z-U-K-I Martelinho, tudo junto .com.br Tá certo? Boa escolha e sucesso na sua profissão Nos encontramos por aqui Música 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 Música